A Câmara Legislativa foi a vencedora do prêmio da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. O projeto Câmara Vai às Escolas ficou em primeiro lugar na categoria Comunidade, nessa premiação que está em sua 39ª edição. O troféu foi entregue à diretoria da Escola do Legislativo da CLDF, que coordena a ação educativa de levar o poder legislativo distrital às escolas, promovendo a democracia e a cidadania entre crianças e jovens do DF. A entrega do prêmio encerrou as atividades do Encontro da Abel, que reúne as escolas do Legislativo, municipais, estaduais e federais do país. O evento aconteceu em Brasília e reuniu mais de 160 participantes vindos de vários lugares do país. É importante dizer que a Escola do Legislativo, hoje da atualidade da Câmara, ela vem sendo um vetor, um braço da democracia dentro da missão da Câmara, porque para alguns representar, legislar e fiscalizar é a única missão do Legislativo. E esses debates têm provado que educar para a cidadania é uma missão dos nossos órgãos legislativos. Hoje, as escolas todas, eu acho que dentro da formação ou discussão de políticas públicas, o que nós mais fazemos é a questão da educação para a cidadania, ou o que outros chamam de letramento político, que eu chamo de essa aproximação entre o eleito e o eleitor. Essa é uma função muito importante das escolas do Legislativo, é trazer a sociedade civil organizada para dentro do poder legislativo. Durante a programação, vários painéis e debates contribuíram para ampliar a troca de experiências e conhecimentos sobre as atuações das escolas legislativas do Brasil. É o segundo evento que a gente participa, e cada vez que a gente volta para Alagoas, a gente volta com uma bagagem grande de conhecimento, de experiência de outras assembleias, não de tribunais, porque só tem poucos. O que é que acontece? A gente pega as boas práticas das assembleias e adapta as boas práticas do Tribunal de Contas, que é o órgão de controle externo, que é o órgão de fiscalização. A gente pega as boas práticas do Brasil, que é o órgão de controle externo. Obrigado.